Ela partiu E nunca mais voltou Ela partiu Partiu E nunca mais voltou Ela sumiu Sumiu E nunca mais voltou Se souberam te buscar Diga-me Que eu vou lá buscar Eu vou ver no telefone Em seu nome Deu a tira ou a piscina E nunca mais voltou Ela sumiu E nunca mais voltou Ela partiu E nunca mais voltou Ela partiu E nunca mais voltou E nunca mais voltou Eu assumi Assumi E nunca mais voltou Sem somente eu vou De dormir E eu vou lá buscar Quando as mães de amor No círculo Sou um saco, um barco, um salto E nunca mais voltou Ela sumiu, sumiu E nunca mais voltou E nunca mais 선ido E nunca mais voltou É nunca mais voltou Eu nunca mais voltou Eu nunca mais voltou Pra tiמה Chegou a hora, que se vai acordar, que não vou ser no módulo, que não vou ficar. Não, não, não vou tomar, que não vou ficar. Não, 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 não. Toda a minha vontade, o que se paga, que não vai dar a minha síntoma. Só tenho que me enxergar, que não vou ser no módulo, que não vou ficar. Não, não, não vou tomar, que não vou ficar. Não, não, não. Não, não, não. Não posso mais ficar. Não, não, não. Tudo bem. Não paga o tempo, não. E na vida não põe, não põe, não põe, não põe mais condição. Não, não, não. Não, não, não. Não vou te deixar de ver com o meu coração. Não, não me imagino que eu sozinho é minha opção. Não, não me imagino que eu sozinho é minha opção. Não, não, não. Não, não, não. Não. Não, não. Amém.